Convidamos o senhor José Márcio da Embrastec para sua apresentação no painel Novas tecnologias e soluções para sistemas de monitoramento e segurança fotovoltaica. Olá, boa tarde. Eu sou o José Márcio Rosa, cofundador e CEO da Embrastec. Boa tarde a todos e vamos falar de um assunto bastante interessante que é a aplicação de dispositivos de proteção contra surtos. Bom, hoje eu trouxe um tema bastante interessante que é a aplicação de DPS de acordo com a norma 5419, revisão de 2015. Como aplicar e especificar o DPS? Embrastec é uma empresa especializada na fabricação de DPS, fundada em 1991, uma empresa 100% nacional e hoje contamos com mais de 700 modelos. Contamos também com laboratório para ensaios de DPS classe 1, classe 2, classe 3, com capacidade de geração de impulsos de até 100KA. Então nós estamos aptos para testar todo tipo de DPS. Bom, vamos falar do que interessa. A 5419 trata da proteção contra descargas atmosféricas. A última revisão de 2015, ela passou de 40 páginas para quase 400 páginas e ela foi dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata dos princípios gerais, o segundo capítulo muito importante é o gerenciamento de risco, ou seja, quando eu tenho que utilizar as PDAs, ou seja, a proteção contra descargas atmosféricas. A parte 3, que trata dos danos físicos à estrutura, ou seja, é o SPDA, é o para-raios, ou seja, a proteção da estrutura. E a parte 4, que é a proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos internos à estruturas. A norma chama de MPS, medidas de proteção contra surtos, que é a parte que nos interessa. Ela está dividida em roteamento de linhas, por onde eu vou passar meus cabos, a equipotencialização, que é a interligação dos aterramentos, basicamente é isso, um pouco mais complexo, mas é isso, deixar todo mundo no mesmo potencial. E a parte que nos interessa aqui, que é o DPS. Quando eu vou especificar um DPS, é muito importante para que eu tenha sucesso, para que ele proteja, que ele seja bem especificado. E eu trouxe os principais parâmetros. Primeiro, eu tenho que saber qual a classe ou tipo desse DPS, qual a capacidade dele de exposição a surtos, qual a tensão de corte, ou seja, a partir de quando esse DPS passa a atuar, e o principal parâmetro, que é o nível de proteção, ou seja, o que o DPS vai deixar passar. Bom, vamos para o primeiro parâmetro. Classificação dos DPS. Então, o DPS é um dispositivo de proteção contra os frutos elétricos, e ele está dividido em três classes. Classe 1 e 2 é a proteção para a rede elétrica, corrente alternada ou corrente contínua, ele é instalado em paralelo no QGBT, ou seja, no quadro principal, ou nos quadros de distribuição, ou no nosso caso de fotovoltaico, no Stringbox também. E o DPS classe 3, que é a proteção para todas as redes, rede elétrica, dados, vídeo, voz, instalado próximo ao equipamento, é uma proteção mais refinada. Bom, vamos entender isso. DPS classe 1, é aquele DPS que está destinado destinado a proteger os furtos oriundos de descargas diretas. O que é descarga direta? É aquilo que a norma chama de fonte de dano S1 e S3. Fonte de dano S1 é aquela descarga que atinge diretamente a edificação. Ou fonte de dano S3 é aquela que atinge diretamente os condutores ou tubulações que alimentam essa edificação. Ou seja, se essa descarga atmosférica atinge diretamente a edificação, os elementos que alimentam essa edificação, a capacidade de exposição a surto do DPS tem que ser muito mais elevada, porque ele vai ser exposto a uma corrente muito alta. E a norma me dá um parâmetro mínimo para esse DPS. Ele tem que suportar, no mínimo, 12,5K de corrente de impulso. E o que vem a ser corrente de impulso? Corrente de impulso é uma onda, uma corrente que é aplicada em uma onda 10 por 350 microsegundos. O que significa isso? Eu tenho o total da minha carga, da minha corrente, ou seja, 12,5Ka em 10 microsegundos e ela vai cair a 50% dessa corrente em 350 microsegundos. Ou seja, ela tem uma duração muito longa quando a gente está falando de descarga atmosférica e de correntes tão altas. Então, esse DPS tem que suportar, no mínimo, 12,5Ka durante 350 microsegundos. Basicamente. Porém, o mercado já trabalha com DPS antes da norma. E o mercado sempre falou muito em corrente máxima. Porém, corrente máxima, a onda trabalhada, estudada, aplicada, é 8 por 20 microsegundos. Então, o mesmo DPS, se eu aplicar 8 por 20 microsegundos, ele vai suportar 60Ka. Porém, se eu aplicar 10 por 350 microsegundos, ele vai suportar 12,5Ka. Eu coloquei a outra onda aqui também para a gente ver, a 8 por 20. Ou seja, eu atingiria 60Ka, ou seja, 100% da minha corrente, em 8 microsegundos e cairia 30Ka, ou seja, 50% dessa corrente, em 20 microsegundos. Ou seja, uma energia muito menor. Vamos para o segundo caso. DPS classe 2. Um DPS oriundo para proteger descargas indiretas, surtos oriundos de descargas indiretas, que a norma chama de fonte de dano S2 e S4. S2 se for próximo da edificação. E S4 se for próximo da tubulação ou condutores que alimentam essa minha edificação. Ele também é destinado a proteger surtos oriundos de manobras da concessionária, chaveamentos, ou seja, ele tem uma capacidade moderada. A norma também me dá um parâmetro mínimo. Ele tem que suportar 5Ka na onda 8 por 20. Ou seja, 5Ka aqui em 8 microsegundos, cai a 2,5Ka com 20 microsegundos. Porém, ele tem que suportar 15 aplicações nesta corrente. Então, é um DPS com uma capacidade mais moderada. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, um DPS de 15Ka de máxima suporta 5 de nominal. Um DPS de 20 de máxima suporta 10 aplicações, 15 aplicações de 10Ka. Um de 45Ka de máxima vai suportar 15 aplicações de 20Ka. Outro parâmetro importante é a tensão de corte, ou seja, a partir de quando o DPS começa a atuar. A norma me dá um mínimo para isso. Tem que ser 10% acima da tensão nominal. Se é um DPS que vai trabalhar em uma tensão de 127V, mais 0%, 140V. Portanto, um DPS de 175V. Se ele vai trabalhar em uma tensão de 220V, mais 10%, 242V. Um DPS de 275V. Ou, no caso de geração fotovoltaica, imagina 900V de corrente contínua, DPS 990V, no mínimo, geralmente utilizado de 1000V. Nível de proteção, que é outro parâmetro muito importante, na verdade, é o mais importante. É o que o DPS vai deixar passar assim que ele atuar. Se nós trabalharmos com um sistema trifásico 220V, essa tensão não pode ser maior que 1500V. Ou seja, o DPS vai atuar e pode deixar passar, no máximo, 1500V. Se eu tiver um inversor que trabalha com 1000V, esse inversor, se for classe B, a suportabilidade de tensão dele é 6KV. Então, o DPS não pode deixar mais do que a tensão dele, o P dele não pode ser maior que 6KV. No caso da Embrastec, é 4KV. Quanto menor for isso, melhor. E nós temos a classe 3, que vai proteger as outras redes, ou a própria rede elétrica, porém, próximo ao equipamento. É uma proteção mais refinada. Então, para dados, você é FTV, voz, automação e rádio frequência. Um parâmetro importante é a zona de proteção contra descargas atmosféricas. A norma nos traz um conceito bem interessante. A gente vai fazer do blindagem, de acordo com o que a gente vai adentrando dentro da edificação. Imagina uma edificação com SPDA, nós temos a zona 0A, onde não há blindagem nenhuma, a zona 0B, onde já houve a blindagem pelo meu SPDA, a zona 1, onde eu já entrei para dentro da edificação, zona 2 e zona 3, conforme eu for adentrando. Então, isso vai aumentando a minha blindagem. Nós temos um exemplo da figura B12 da norma, que nos dá bem esse exemplo. Eu tenho uma antena parabólica, onde ela está com uma certa blindagem pelo meu SPDA, ou seja, ela está na zona 0B. Eu garanti que ela não ia ter uma descarga direta, ela já teve uma certa proteção pelo meu SPDA. Eu tomei a liberdade de fazer essa adaptação para módulos fotovoltaicos. Se eu tenho um módulo instalado no telhado de uma edificação, é interessante eu garantir que ele esteja na zona 0B, para que não tenha uma descarga direta. E garantindo também distância de segurança entre o SPDA. E aqui eu teria, entre a zona 0B e a zona 1, o DPS classe 1. Então, a coordenação entre DPS seria da seguinte maneira, para a instalação em AC, por exemplo. Eu tenho o DPS classe 1 na zona 1, ligado lá no QGBT. Aí eu tenho quadros de distribuição dentro da minha edificação com mais de 10 metros, seria zona de proteção 2, o DPS classe 2 e o DPS classe 3, que seria a zona de proteção 3. É muito importante eu atentar que para DPS classe 1 eu tenho que usar cabeamentos de 16 milímetros, DPS classe 2 cabeamento de 6 milímetros. Outro detalhe importante é que a soma dos condutores que interligam o DPS não ultrapasse 50 centímetros. Aqui eu tenho um exemplo de instalação para o sistema solar. Eu tenho o DPS protegendo o inversor do lado de corrente contínua, um DPS para sistema fotovoltaico, próximo ao inversor. Aqui um DPS de corrente alternada na interligação com a rede. E caso eu tenha mais de 10 metros entre o inversor e os módulos, é ideal também um DPS próximo aos módulos para garantir uma proteção maior. O DPS para sistema solar tem algumas características importantes. Ele tem que ter uma configuração em Y que garante uma proteção melhor de acordo com a norma. Eu tenho uma proteção no modo comum, ou seja, para o aterramento, e no modo transverso isso garante uma segurança maior. Não posso utilizar DPS de corrente alternada na corrente contínua, porque para corrente contínua o DPS tem que ter uma capacidade de desconexão apropriada para isso. Nós temos o DPS para sistema solar classe 1 e classe 2 também, em várias tensões, 500, 750, 1.200 e 1.500 volts. Também temos disponível as string boxes, ou seja, os quadros já montados com os DPS, com chaves seccionadoras e fusíveis, quando forem necessários. A nossa linha de DPS é muito completa, além dos DPS para sistema solar. Nós temos ainda para a parte de automação, de interligação de dados desse meu sistema, e além de outros modelos. Eu queria agradecer, deixo aqui o meu contato, marcio.brastec, a nossa equipe de engenharia está lá à disposição para tirar dúvidas, e fico à disposição, muito obrigado. Peço que visitem o nosso site, tem bastante informação interessante. Muito obrigado. Agradecemos o senhor José Márcio da Embrastec por sua apresentação. Agradecemos o senhor José Márcio da Embrastec